O hospital do Diceu Arco Verde parou as atividades, ou deixou de receber parte de pacientes em determinados setores, em função do incêndio que aconteceu há meses atrás. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado provocou incêndio, destruição parcial, dificuldades de atendimento no hospital. Mas está tudo resolvido e nós vamos para lá ao vivo com o Bartolomeu Almeida, que traz informações para nós sobre o assunto. Aliás, Bartolomeu, você foi o repórter que trouxe para a gente, na oportunidade, as primeiras imagens internas do hospital do Diceu, quando o incêndio aconteceu. E agora, está tudo direitinho aí para atender a população? Ok, então, mais uma vez, uma boa tarde para você, Joelson Jordani, boa tarde para o pessoal ligado do Jornal do Piauí. O hospital Alberto Neto, Joelson, é um dos principais, o principal hospital da zona sudeste de Teresina. A população chama o hospital aqui, inclusive, de HUT da zona sudeste de Teresina, dada a relevância dele. Esse incêndio foi no dia 19, um incêndio realmente assustador, as cenas realmente assustadoras. Mas nós tivemos aí um trabalho da Saad Centro, o trabalho já teve início, então, no dia 28, pouco mais de quase 10 dias depois o trabalho teve início. E hoje, sexta-feira, dia 28, um mês após o início do trabalho, já foi entregue a primeira etapa. A primeira etapa, lembrando que o trabalho foi segmentado. Nós vamos entrevistar, a partir de agora, o superintendente da Saad Centro, que está conosco, Roncali Filho, e também o diretor do hospital. O diretor do hospital, Tiago Macedo, está conosco. Os dois estão conosco, portanto, nós vamos fazer uma avaliação inicial, Joelson, a respeito das obras. O que é que ainda tem pela frente para, finalmente, termos considerado a conclusão total do hospital do Dirceu. Inicialmente com o superintendente da Saad, o que foi que efetivamente foi entregue nesta sexta-feira, e o que é que ainda falta para a conclusão total da reforma do hospital. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos os trezinenses. A Saad Centro firmou um acordo de cooperação, por determinação do prefeito Dr. Pessoa, com a Fundação Municipal de Saúde, a fim de reformar o mais rápido possível esse hospital. E assim, a gente dividiu em quatro etapas. Na primeira etapa, hoje, a gente está entregando o setor de internações, com 46 leitos de enfermagem. Na segunda etapa, no dia 10 de maio, será entregue o setor de urgências. Até o final de maio, a gente entregará os ambulatórios, e até o final de junho, entregará o tão sonhado centro cirúrgico. Queremos deixar claro que tanto o ambulatório quanto o centro cirúrgico estavam inativos e serão ativados na gestão do prefeito Dr. Pessoa. Ok, então, Jorge, daqui a pouco nós vamos voltar a conversar com o superintendente da Saad Centro para sabermos o que efetivamente foi feito, então, durante esta primeira etapa. Agora vamos entrevistar o diretor do hospital, o Dr. Tiago Macedo, para sabermos o que é que está funcionando a partir de hoje. Dr. Tiago, uma boa tarde para o senhor. E o que é que funciona nesse hospital a partir deste dia 28? Boa tarde, boa tarde, Dr. Teresilense, boa tarde, Cidade Verde. Agradecer aqui ao espaço para que a gente possa estar dando esses esclarecimentos. E, efetivamente, hoje, digo hoje porque a gente já deu início a receber esses pacientes, a gente vai ativar esses 46 leitos clínicos. O que isso representa para a saúde de Teresina? O Hospital do Diceu é um hospital de retaguarda, não só para o HUT, como também para as outras unidades de internação, como as UPAs de pronto-atendimento, tanto para Morar, Satélite e a Renascença. E isso vai proporcionar para o quê? Que esses pacientes que, ao serem atendidos lá e necessitem de uma internação, eles comecem a vir. Quem precisou desses serviços de saúde nesses últimos 30, 40 dias, percebeu uma superlotação nessas unidades. Isso se deve para o fato de que esse giro, esse internar e alta, ficou muito prejudicado pela ausência desses pacientes. E o hospital volta com a sua essência, já bem mais seguro. E queria agradecer em nome de toda a equipe do Diceu, a todo mundo que foi envolvido. A gente recebeu realmente uma rede de apoio gigantesca, agradecer à Prefeitura, à própria Saad, à FMS. E hoje o que nos deixa muito felizes é o fato de ver o sorriso dos próprios colaboradores. É importante ressaltar isso, porque foram heróis no dia do ocorrido. Então, eles tiveram essa habilidade de retirar todo mundo num tempo hábil. A rede hospitalar, tanto a estadual como a municipal, também no dia do ocorrido, tiveram muita agilidade para reorganizar toda a rede e receber quem estava aqui. E, de lá até aqui, a gente vem recebido muito apoio, muito apoio. E o hospital vai ser entregue, como foi dito, nessas quatro etapas, porém com sua capacidade muito maior, uma capacidade de resolução, de atendimento, de diagnóstico bem maior. Inclusive com novos equipamentos? Isso, inclusive com novos equipamentos. A gente vai dar uma virada de chave na saúde de Terezinha, tendo em vista por quê? Os hospitais de bairro, que a gente chama, eles têm uma certa limitação entre diagnóstico e tratamento. E o hospital do Odisseu, ele vai justamente, talvez, chegar a esse tão sonhado dizer que vai ser o HUT do Odisseu. Por quê? Porque a gente vai receber um tomóforo de última geração. Vai receber, não. Esse tomóforo já se encontra no hospital, dica-se de passagem. A gente está nos últimos detalhes já de preparação da sala para que ele comece a funcionar. A previsão é para o dia 18 de maio. Ele já está realizando seus primeiros exames. E esse tomóforo, ele vai proporcionar o quê? Que o hospital do Odisseu, ele receba seu paciente no ambulatório, o médico consulte, necessite de alguns exames e consiga realizar tudo isso sem a famosa peregrinação na rede, de ir procurar, aguardar. Tudo vai ser feito aqui em um tempo hábil. Então, o Odisseu, ele vai receber esse paciente, diagnosticar, tratar. E a gente só vai necessitar dos hospitais de grande porte para o que, de fato, realmente é necessário. Só a alta complexidade. Então, 80%, 85% dos casos que chegarem aqui vão ser resolvidos. Um outro detalhe importante é a abertura. Apesar de ter sido inaugurada em 2019, diga-se de passagem, o centro cirúrgico, ele nunca voltou a funcionar. Por quê? Porque faltavam vários equipamentos, várias questões estruturais. E, nessa reforma, eles vão ser concluídos, todos os equipamentos já estão garantidos. E uma novidade que realmente vai ser uma novidade grande para a saúde de Teresina, eu até desconheço outra unidade que tenha, a gente vai ter um equipamento chamado de IT médico. O que é o IT médico? É como se fosse uma estação de monitoramento dentro do centro cirúrgico. Para quê? Todos os equipamentos vão ser rastreados por um sistema para identificar qualquer falha, qualquer fuga de corrente. E isso vai dar uma segurança gigantesca. Então, diretor, só para ficar mais claro para a população, para que não ocorra aquela corrida aqui para o hospital, então, nesse momento, somente aqueles pacientes regulados já de outras unidades. É isso só mais na frente que ele vai voltar a funcionar plenamente? Sim, sim. Inicialmente, só os pacientes internados, via regulação. Então, o paciente que vai estar internado em outra unidade, ele vai vir via internação. E a previsão é para o dia 10, e aí eu creio que a equipe vai conseguir concluir isso, para que a gente abra a porta, o que é o pronto atendimento. Aí, sim, a gente vai atender quem procurar. 10 de maio. Muito obrigado, superintendente. Rapidamente, aqui com o superintendente Roncalli. Paulo, para atender, quais foram outras intervenções rapidamente que foram realizadas aqui? A parte elétrica, como foi que ficou? Isso, a gente fez a revisão e a manutenção elétrica de toda a ala aqui do hospital, a fim de evitar futuros problemas, evitar futuros curtos. E também reformamos a ala de repouso feminino, o banheiro, também os forros das enfermarias também foram reformados. Então, fizemos isso e reabrimos hoje, para amenizar mais uma vez, o esforço do prefeito, doutor Pessoa. Ok, então. Joelson, agradecendo aqui o superintendente da SAD Centro, Roncalli Paulo, o diretor do hospital, Tiago Macedo, então, pelas informações. Portanto, Joelson, uma boa notícia, essa unidade de saúde já começando a funcionar a partir desta sexta-feira de 28, e, claro, deverá funcionar plenamente no final da reforma, no mês de junho. Eu volto com você, Joelson Jordani. Obrigado. Obrigado.